Boa tarde. O que foi importante para eles, acho que você tem que perguntar para eles. Falei de várias coisas, sobre como o trabalho vem sendo realizado, como a gente toca as coisas no dia a dia. O Túlio está mais a par disso, porque está todos os dias aqui. E o que a gente ia fazer durante a semana para tentar reverter esse quadro. Foi isso que eu falei, nada fora da normalidade ou nada de outro mundo. Agora, o que foi que fez efeito ou que foi importante para eles, teria que ser perguntado para eles. Vou trabalhar, vou ajustar. A gente sabe o que errou no jogo, a gente sabe do nosso potencial, sabe da qualidade que a equipe tem. A gente não pode esquecer que contra fatos não há argumentos. O Atlético tem mérito na vitória sim, mas o Atlético chutou três bolas no gol. As três bolas entraram. Você mesmo citou a questão da posse de bola, lembra? Ao final do jogo, o relatório disse 72% de posse de bola para o Goiás, 28% para o Atlético. É evidente que posse de bola não é garantia de vitória, mas significa o domínio que a gente teve. A gente buscou fazer os gols, não fomos eficientes. A gente espera que no domingo a gente possa ser eficiente. Nos últimos três jogos, contando com esse contra o Atlético, a gente finalizou mais de 10 bolas em gol. Se a gente tiver 50% de eficiência, a gente tem condição de fazer um placar que nos favoreça. Não, eu sou treinador, não é de hoje. Eu sei que todo treinador, infelizmente, no Brasil está sempre com o carro constantemente em perigo. Tem até um vídeo de um treinador muito renomado circulando hoje na internet, vocês podem ter acesso, é o Klopp. E ele está falando sobre essa questão. Nenhum treinador no mundo consegue desenvolver trabalho se não tiver tempo. Se não tiver respaldo, se não tiver segurança, se não tiver apoio de quem está do outro lado. Eu tenho certeza que as dúvidas deles não são em relação ao meu trabalho, são em relação ao resultado. Sobre o resultado, as pessoas têm o direito de falar. Sobre o trabalho, não. O trabalho está aí desde o começo do ano. Vocês estão vendo os números, comprovam, vocês têm acesso a eles. Foi um resultado ruim, foi um dia muito ruim. Foi o único jogo do ano em que o Goiás não marcou gols. Então, as coisas efetivamente não deram certo. Mas a gente tem que ser firme, resiliente, perseverante para dar a volta por cima. É o que a gente vai fazer essa semana. Trabalhar com todas as nossas forças e buscar um resultado que nos favoreça. Olha, todas as estratégias são válidas e elas dependem muito do que é a postura do adversário. O Atlético se fechou bastante, especialmente no segundo tempo, em torno da sua área. Estava difícil entrar tocando. Entendo quando você diz que as jogadas não deram certo porque não saíram gols, mas exigiram grandes defesas do goleiro. Então, isso não é um parâmetro de que não deu certo. Talvez se a gente tivesse finalizado melhor, essas jogadas a gente pudesse ter saído com gols. A gente vai continuar explorando essas e outras alternativas também para tentar fazer os gols que a gente precisa. Olha, eu como líder tenho que ter calma, tenho que ter serenidade para avaliar. Realmente, aqueles que não estiverem no seu melhor momento ou que não estiverem em condição de desempenhar, evidentemente, não vão iniciar o jogo. Agora, eu preciso avaliar isso durante a semana. Eu não posso julgar os jogadores ou qualquer tipo de pessoa por causa de um dia ou por causa de uma falha, assim como eu não aceito que seja julgado dessa maneira também. Então, eu preciso olhar o contexto como todo e avaliar e botar com certeza a melhor equipe no próximo domingo para que a gente consiga o resultado que a gente precisa. Olha, o outro lado está no direito de fazer o que quiser. Se eles entendem que o jogo já está terminado, que o título já está decidido, é a opinião deles. A opinião deles não pauta o meu trabalho, nem o meu dia a dia. E eu estou muito insatisfeito com o último resultado, assim como todos os jogadores. A gente sabe que não fomos a equipe que nós somos e o nosso desejo é esse. É de no domingo que vem mostrar a cara do Goiás, mostrar a equipe que nós temos condições de ser e que a gente tem sido na maior parte do ano. Mas difícil não, acho que o cenário é esse, a gente tem que se preparar. Eu acho que realmente a gente não conseguiu conter essa arma deles no primeiro jogo, mas tem a semana toda para ajustar, para se preparar para isso. Passa também por ser bastante eficiente na frente, por não perder bolas bobas, por não queimar a bola sem necessidade e dar essa arma que eles querem. É o que a gente tem que ajustar. Um dos erros fatais foi um pênalti sem necessidade que a gente cometeu. Acho que é um exemplo claro. Não sou eu que estou dizendo que o Atlético só chegou três vezes. É o jogo, são os números do jogo. Embora vocês tenham questionado no primeiro tempo, o Atlético chutou duas bolas no gol no primeiro tempo. As duas foram gol. O Atlético chutou uma bola no gol no segundo tempo. Foi gol. O que não quer dizer que não tenha mérito do Atlético, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eles tiveram mérito e nós tivemos demérito. Erramos demais. Como eu disse, um exemplo é o pênalti e o outro foi o desajuste nos contra-ataques lá. Eu acho até que o gol do Matheus foi um gol muito mérito dele. Virou muito bem, colocou a bola bem no canto. Mas a gente tinha que estar melhor preparado e melhor apostado para inibir esse tipo de jogada. E são esse tipo de coisa que a gente tem que corrigir. Toda equipe em formação, e desde o início eu estou dizendo que essa é uma equipe em formação em função da quantidade de jogadores que chegaram, jogadores novos que estão se conhecendo, toda a equipe oscila. Talvez o grande pecado seja que a gente oscilou no momento que não poderia até então. A gente fez um jogo muito ruim numa decisão. E em outras oportunidades também a gente sempre disse isso. Não adiantava terminar a primeira fase com a melhor campanha se não conseguisse, no momento de decisão, manter o rendimento. Eu acho que a gente oscilou, teve um momento ruim. E agora é ajustar, botar a cabeça no lugar e usar a semana que a gente tem pela frente para corrigir e buscar o resultado que a gente precisa. Olha, eu entendo a insatisfação do torcedor, entendo como ele se sente normal. Nessa hora o torcedor quer um culpado, mas eu na minha posição não posso procurar culpado. Tenho que procurar solução. É isso que eu vou fazer durante a semana. Buscar a solução, as melhores soluções. Sejam eles ou sejam outros jogadores. Eu não garanto eles como eu não posso garantir ninguém. Porque se eu garantir eu estou desrespeitando os outros jogadores que vêm trabalhando durante a semana. Eu estou observando e estou avaliando todos. Vou fazer a melhor escolha. Volto a dizer, sempre buscando a melhor solução. Meu papel aqui não é buscar culpado nem fazer caça às bruxas. É buscar os melhores dentro daquilo que eu entendo para tentar fazer o melhor jogo possível e reverter o placar. Eu acho que é como eu disse anteriormente. Se a questão avaliada vai ser o resultado, é uma maneira de pensar. Se o que vai ser avaliado é o trabalho, aí eu entendo que tem que ser uma avaliação muito mais profunda do que unicamente o resultado de domingo. Agora, é evidente que o desejo desde o início é um desfecho da melhor maneira que a gente espera. É um desfecho ser um campeão. Iniciaram 12 equipes, foram isso? Que iniciaram. Eu não posso dizer porque uma foi campeão, as outras 11 não valem nada. Eu acho que a gente precisa ter critério e avaliação para avaliar as coisas com cuidado, com serenidade e principalmente com justiça. Eu acho que a gente vem desempenhando um bom trabalho. Não acabou o campeonato ainda e não me preocupa a minha condição segunda-feira. A minha preocupação hoje é fazer o melhor pelo Goiás, é fazer o melhor por essa equipe para que a gente possa no domingo buscar o resultado que a gente precisa. Não sei se tem hora certa para ganhar título, mas eu acho que toda hora e toda oportunidade é importante. Eu tenho um desejo pessoal muito grande, sei também do desejo do grupo, sei do desejo do clube, do torcedor. E como eu disse, a gente está chateado pelo desempenho que a gente reconhece que foi abaixo no último domingo. Mas por que não no próximo domingo? O que é que nos impede? O que é que torna a missão impossível? Se alguém tiver a resposta, que me diga. A gente acredita, sabe que é muito difícil, tem muito respeito pelo adversário, reconhece a boa campanha que o adversário tem feito. Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, nas nossas mãos para buscar o resultado que a gente quer, que a gente almejou desde o início. Difícil, é uma pergunta ampla, né? Eu nunca tive dúvida em vir ao Goiás, deixei isso bem claro desde o primeiro dia, que eu entendia como uma grande oportunidade pela grandeza do clube, pela dimensão, até pela torcida, que eu sei que é fanática, que é apaixonada e que é imensa. A partir desse momento eu entrei de cabeça, independente de problemas pessoais, independente de qualquer outra coisa, tenho me dedicado quase que exclusivamente a isso. Estou feliz pela oportunidade e estou fazendo o que está ao meu alcance. Como eu digo, acho que a gente tem feito uma boa temporada até o momento, sim, e não concordo com a tese de que um resultado eu devo passar uma borracha em tudo o que foi construído. Mas a gente sabe como as coisas funcionam no futebol, sei que essa decisão não está nas minhas mãos, o que está nas minhas mãos é fazer o melhor todos os dias, e é isso que eu faço, venho aqui para me dedicar, para trabalhar, para tentar tornar a equipe cada vez mais forte, é o que eu vou fazer de hoje até sábado, esperando que no domingo a gente faça um grande jogo, que faça um jogo à altura do que a gente é capaz. É isso que eu quero e é isso que eu vou transmitir aos jogadores. Meu desejo sempre é cumprir os meus contratos do início até o final, acho que é o desejo de todo treinador, de todo profissional até, não seja do futebol, seja de qualquer área da vida, acho que a partir do momento que você firma o contrato, o seu desejo é seguir até o fim, é o meu desejo também, mas eu preciso me atentar o que está ao meu controle, o que está ao meu controle é fazer o melhor possível dentro de campo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.